Oh, seus! Oh, não! Oh, não! Oh, não! O que eu faço? O que eu faço? Caramba! Podem vir! Querem brigar? Vão querer me encarar? Vão querer me encarar? Vão querer me encarar? Vão querer me encarar? Opa! Esqueceu de um! Que dia maravilhoso no parque! Rapidão! Espera! Espera aí! O que está fazendo? Capitão! Não coma isso! Capitão, escuta! Sou eu! Recruta! Tenho um plano, mas preciso da sua ajuda! Preciso do meu, capitão! Hã? Recruta! Sim! Isso mesmo! Recruta! Você está vivo? Ai, eu não acredito! O Valsky! Controle-se! O Valsky! A Eva está preocupada com você! Está! E o que ela disse? Ela falou o meu nome especificamente? E tipo assim, ela chorou, hein? Detalhes, eu quero saber! Conta pra mim! Recruta! Você está vivo! Vem cá! É uma sensação estranha, mas eu estou feliz! Rico! Tem que prestar atenção! Você... Acho que você não mudou muita coisa. Lá, vem! Cuidado! Parece que voltamos ao trabalho, rapazes! E o nosso trabalho é salvar pinguins. Quem está comigo? Eu estou dentro! Não aconteça! Vamos fazer e acontecer! Senhor, quanto tempo ficamos nessa posição, hein? Até atingirmos o máximo da nossa maneirice. Tá, beleza. Só precisamos de um plano. Eu tenho um! É, é. Tchau, tchau!